Minha manção sempre estará lotada de mulheres belas Daquelas singelas que tu vê por areta Tô falando, pode achar que eu tô fazendo algum truque Mas as minas são tipo mulher do caldeirão do Hulk Várias idades, idades, sotaques, variedades Sempre tenho as namoradas tão atadas Várias idades, turmaçais, com as minas passando luz Parceiro, só que tu olha, chamando a mulher na rua A procura de rolando direto dia após dia Homem com mulher, mulher com mulher, sem perder as tia Aqui o ritmo é insano, espela, entra em desespero Rádio tipo vinte, mulher linda, pra cinco parceiro Sei que as vezes é foda, dá vontade de parar Mas se parar, quem vai ter história pra poder contar? Estou doido, moleque, soou, parou no vento Agora sente esse vazio, tá louco aí por dentro Não é de mulher, não é de amor, não é de melação É só saudade que tu tem de partir pra night com os irmãos Fala aí night, se não tem, fica na mansão Chama o bonde pesado que vir do caldeirão Não vai, eu já tô, tô desesperando aqui É só em telefonar, entrena o elevador Subir, não precisa trazer nada Tá tranquilo, vamo que vamo Equipe o xuxuxê, sou a mulher do sano Eu já tô, tô desespero Não vai, eu já tô, tô desespero Não vai, eu já tô, tô desespero Como eu pude fazer Fez minha filha, entrou aqui, já era Viciou nesse bagulho, agora tu me venera E eu te venero, claro, sempre deixo estar Disseminar o amor pelo mundo, amor não pode faltar E eu sempre no brau, chapado, louco, magrim Flamengo, está alucinado, com jeito, boa, gostinho, tintim Com meu parceiro, emancipado, emancipado Léozinho, Maron, vacuza pra elas, cuidado com o molar E na mansão, na diretão, 24 horas por dia Minha entra forte, saiba que com o anime Eu seca lá dentro, o batimento vai a mil Louca aqui, não tem já pra fora, ninguém viu Louca aqui, não tem já pra fora, ninguém viu Louca aqui, não tem já pra fora, ninguém vê